Aconteceu aqui no município de Rolim de Moura a imunização para o grupo de 55 a 59 anos. Um grupo bem grande, mas quem vai falar realmente como foi a vacinação aqui no município, se atingiu realmente a expectativa, é a Janaína Travassos, que é coordenadora do setor epidemiológico do município, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Janaína, ontem foi um grupo bem grande, 55 a 59 anos. Conseguiu atingir a meta que vocês esperavam? Sim, foi um sucesso ontem, foram em todas as unidades básicas de saúde. Saíram mais de 1.900 doses de vacina, que já estão sendo inseridas no sistema. Algumas unidades já inseriram em tempo real. Então, o Rolim de Moura avançou com muita força ontem. E amanhã, sábado, de 8 a meio-dia, nós faremos aqui no Albert Sabin, um drive-thru de vacinação para 53 e 54 anos. Solicitamos, então, que traga o CPF, cartão SUS, comprovante de residência e o cartão de vacina. Essa vacinação amanhã será somente aqui, específico aqui nessa unidade? Isso, por ser uma unidade central, é a localização que nós estamos buscando, é próxima, é o centro, é uma unidade muito bem localizada. Então, nós estamos esperando amanhã um público de 53 a 54 anos. Esperamos mais de mil pessoas amanhã, de 8 a meio-dia. Também, outra situação também que surgiu bastante, rumores, foi sobre o Rolim de Moura, outros lugares, estar aplicando as vacinas vencidas. E aí, isso acabou também deixando o público, enfim, as pessoas preocupadas com esse assunto. O Rolim de Moura, ele está garantindo com qualidade e excelência a vacinação dos seus munícipes. O prefeito, a secretária de saúde, a equipe toda de epidemiologia e atenção básica, tem esse compromisso de excelência. Nós não corremos com a vacina, nós não fizemos de forma atropelada, recebemos críticas em relação a isso, mas nós garantimos que a vacina que os munícipes recebem são de qualidade. Nós conferimos lote todos os dias, com a validade dessa vacina, nós não recebemos lote vencido e nós trabalhamos com muita excelência. Obrigado.